Galera, hoje eu irei passar um dia como um vizinho de Hello Neighbor aqui no Minecraft Bom, parece muito legal, só que tem uma criança me infernizando para pegar o balão dela lá no topo da minha casa E eu como vizinho, já que não gosto de criança, eu não vou deixar ela pegar Mas ela é muito teimosa, então ela decidiu entrar na minha casa para deita pegar Então a minha função aqui é botar um fim nessa criança Será que ela é esperta o bastante para fugir do vizinho? Bom, se vocês quiserem saber, venha comigo Beleza galera, já estou aqui no Minecraft e eu estou como vizinho hoje Isso mesmo, como vocês viram aí no início do vídeo, eu irei passar um dia como vizinho Aqui no Minecraft Impressionantemente, a casa dele é enorme Deve ser muito legal ser o vizinho por um dia Então, antes de começarmos a nossa aventura de hoje Eu quero pedir para vocês, se vocês forem novos aqui no canal Para vocês não se esquecerem de se inscrever e ativar o sininho Porque isso me ajuda demais E também, deixe seu like, porque seu like é muito importante Para eu saber que vocês realmente estão gostando dos vídeos Porque aí sim, eu posso trazer mais e mais vídeos como esse para vocês Ok? Então, olha, eu estou aqui na sala do vizinho E até então, tem aqui uma TV normal Tem tudo normal Mas é muito chato assim É legal, barra chato né velho Porque tem muitas coisas legais Mas, e quando você faz todas essas coisas legais O que vai acontecer? Ai, não me interessa De qualquer maneira, eu tenho aqui a minha casa enorme para andar Deixa eu fechar as portas Não sei quem deixou essas portas abertas E eu quero tentar descobrir cada esconderijo secreto Aqui na casa do vizinho Ou de casa Tá É, eu como vizinho Eu irei atender a porta Tá Tem alguém aí? E essa voz é um pouco semelhante Eu meio que conheço essa voz Deixa eu ver aqui pela gelada Ai, ô Ok, ok, ok Parece que... Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, o Jack Tá O Jack não pode saber que eu sou vizinho Então Vamos Fazer uma voz assim de vizinho Vamos lá Pois não Eita Ah Oi senhor É É Eu vim aqui pedir um Uma pequena coisinha É que tipo O meu balão Ele Ai, ai Eu hein Essas crianças que ficam aqui enchendo meu saco Esse papel do... Ô senhor Ele tá chamando ainda? Ó Ele tá enchendo Por favor Eu só vim pegar o balão Depois eu vou embora Ai E eu com o meu papel de vizinho, galera Eu odeio crianças Eu não suporto que as crianças Entrem na minha casa E ainda mais se elas... Elas... Digamos que aquela criança ali Ela é um pouco problemática E ela já entrou no terreno da minha casa Ou seja Já é um inimigo Então, ó Eu vou ser até bom Tá bom? Ó O que você tá fazendo aí, senhor? Eu não estou falando só assim Ah Então tem mais alguém em casa? Será que ela pode ser um pouco mais generosa? É que tipo Eu quero ir lá em cima Pegar meu balão E depois eu vou embora Lá em cima Pegar o seu balão? Como assim? É Deixa... 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 Não Eu, hein Esse cara é muito chato, galera Eu, hein Ó O dia que ele é muito chato Como que ele perdeu um balão Que vai parar lá em cima Na casa do vizinho? Não me interessa Olha Eu vou aqui pra... Pra minha... Deixa... Eu vou só ignorar ele E fingir que eu tô assistindo Minha TVzinha Tran... Tranquilíssimo Isso mesmo Não tá me ouvindo, não Não Ai, ai Que TVz alta Que eu estou ouvindo Não tô escutando nada Duts, 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 duts Duts, duts Oh Uh, beleza Olha Eu acho que ele já foi embora, hein, galera Olha que coisa boa Beleza Olha Pelo menos Ai, essa criança chata Ai Ai, parou de me interromper Olha Eu entrei aqui na sala Mas eu não sei realmente O que eu devo fazer Eu acho que eu vou lá pro quarto Do vizinho Isso mesmo Eu vou lá pro quarto do vizinho É agora Oi Oi, senhor O que você está fazendo na minha casa? É A sua esposa deixou eu entrar Eu não tenho esposa nenhuma É eu Volta aqui, moleque Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Moleque Moleque Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui, moleque Eu vou te pegar Eu vou te pegar Não tem escapatória Você não consegue fugir Você é o que vem Ai, 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 ai Eu juro que eu vou acabar com sua raça, moleque Eu consegui pegar o palão, senhor Não Você entrou na minha casa sem permissão Você nunca vai voltar aqui Vem cá Eu vou te pegar Ai, ai, ai Não, não Tá bom, eu saio Tá bom, eu saio Tá bom, eu saio E nunca mais volte, hein Pera Aonde está minha porta? Ah, desculpa Ela está aqui O que? Você quebrou a minha porta? Ela estava trocada Eu precisei usar um jeito melhor, né? O que? Você é uma chata Nunca mais Entre aqui Senão eu vou acabar com sua raça Ai, meu Deus Tchau Eu, hein Como assim? Onde é que ele quebrou a minha porta? Entrou E Olha só Olha a audácia dele Nossa E fazer essa voz aqui de vizinho Chega Tá me dando Tá me dando Deixando minha garganta um pouco mais seca, velho Eu, hein Vou até beber uma água aqui E olha Lembrando, galera Não se esqueça De beber água Água faz bem, hein Isso aí Olha Vamos continuar aqui E Agora o que eu faço com o vizinho? Ah, tá Esse é o segundo andar Que? Pera Ele está no segundo andar Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Se essa é a varanda Onde eu dei o drible nele Então eu acho que esse barão vai ser por aqui A varanda onde Ah, não, galera Tá bom Eu vou precisar de De urgências E pra urgências Eu tenho esse baú Que tem uma gravity gun E um machado Eu vou acabar com a raça dele Cadê esse, moleque? Cadê ele? Ele deve estar aqui em algum lugar Deixa eu subir Ah, ah Bota aqui Ai, 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 ai Moleque Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Cadê ele? Cadê ele? Vem cá Vem cá Não, não, não Não, não Não faz isso não Não faz isso não Eu sou uma criança frágil Sem resistência Ah, é? Você é uma criança frágil Sem resistência O que que é isso? Uou Ai É a minha arma de gravity gun E agora? Tchau Vai, 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 vai Olha, eu tô ajudando Ai, ai, ai Ufa Finalmente, ó Botei ele pra fora Ele nunca mais vai voltar aqui Olha, isso é um problema Esse moleque ficar aqui Passeando pela minha casa É literalmente um problema, galera Eu, hein Olha E essa casa é tão grande Que nem eu sei onde eu tô mais Deixa eu ver se eu descer aqui Eu vou Ah, pra um andar de baixo Mas não Eu já Eu já frequentei bastante andar de baixo Bom dia Agora O que? Volta aqui Como assim? Ele Ele foi aqui Cadê ele? Cadê ele? Ah, volta aqui Ai, ai Nada Não posso deixar a porta aberta Posso fazer o que? O que? Ah, foi eu que deixa a porta aberta Você que abriu Não! A porta de trás estava aberta. Esta de frente é outra história. O quê? Eu vou te pegar! O quê? Ele foi esse parco! Rapaz! O quê? Eu vou te pegar! Ué! 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 O velho levou no parco. O quê? Eu vou te pegar. Uh! Ué! Por que segue no parco? Tchau! Não! 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 Volta aqui! Conseguiu! Eu vou te pegar! Cadê ele? Ele tá ali! Ele tá ali! Ele tá ali! Eu vou te pegar! Vem cá! Ai meu Deus! Ele é muito bom! Ele é muito bom em fugir! Pra onde ele foi? Ele caiu no precipício! Uh! Ele caiu no precipício ou ele entrou ali? Hum! Eu estou escutando a voz dele! Eu estou escutando a voz dele! Galera! Meu Deus! Quem esperaria que o Jack seria tão ágil assim pra entrar dentro? da casa do vizinho! E... Volta aqui! Por isso aí é só! Ah! É essa casa aqui! Porta errada! Porta errada! Porta errada! Eu vou abrir pela sua cara! Volta aqui! Pelo amor de Deus! Eu só queria o meu balão! Mas eu não deixei! Eu só queria o meu balão! Um balão dentro! Só pra você não deixar! Mas a casa é minha! Ah! Oh! Podemos conversar! Podemos fazer uma conversa! Não! Calma! Calma! Eu não estou resistente! Olha! Eu só sou uma criança! Não tenho resistência nenhuma contra você! Olha! Vamos fazer uma conversa! É o seguinte! Você parece ser uma pessoa bem legal! Sim! Bem simpática! Com esse bigode! Daí! Com toda certeza eu sou! Eu sou o melhor vizinho do mundo! Ótimo! Porque né! Tipo! Olha só! Pra esse lugar daqui! Tipo! Você já percebeu o quão escuro está esse lado de cá? Hã? Como assim? O quão escuro está esse lugar? O lugar de cá! Uh! Tá mesmo hein! O quê? Pra... Pra onde ele foi? Ele desceu? Ou ele subiu? Meu Deus eu não sei! Eu não sei! Cadê? Vem cá! Vem cá! Ele deve ser visto pra cá! Certeza! Ué galera! Onde está ele? Ué! Tem um parkour aqui! Parkour? Como assim? Aonde? Ai! Volta aqui! É! Eu não estou aqui não! Me deixe em paz! Ai! Tinha um buraco! Ah! Como é que está nessa casa? Cadê ele? Ué! Pra onde ele foi? Meu Deus! Nem eu sei como que eu sou na minha própria casa! Ele deve estar por aqui em algum local! Ele caiu aparentemente! Ah! Por que você está no meu banheiro? É que eu queria fazer pipi, mas desculpa! Você não pode usar, sabe? Ah! Sim! Tudo bem! Pera aí! Volta aqui! Por que ele é preso essa porta? Ih! Rapaz! Ele deu a volta! Tem uma outra porta aqui! Ih! Qual porta ele entrou? Deixa eu ver isso aqui! Não! Não! Porta errada! Porta errada! Porta errada! Ele foi pra cá! Meu Deus! Eu estou ficando preso na minha própria casa! Tem uma alavanca! Por que ele sobe aqui? Tá bom! Tem essa parte aqui que tem um pote de ferro, um azul do lado... Ah! Ele deve estar naquele barcozinho! Ele ainda está naquele barco! Tem uma passagem atrás! Oi! Tem que passar pelo telhado! O que? É o telhado! Não acredito nisso! Cadê esse moleque? Cadê esse moleque? Não! Eu posso pegar a linha do trem! Mas como eu vou chegar até ali? Linha do trem? Ai! Que linha do trem? Ele está falando! Ai! O que ele está falando galera? Ele caiu lá de fora! Começa tudo de novo! Entra pela sala... O que? Ele caiu! Ah não! Ah não! Ah não! Tá bom! Tá bom! Ih rapaz! Eu estou aqui no telhado também! Tá! Tá! Deixa eu ver! Nossa! Dá para subir para cá! Ok! Tem aquela parte do barcozinho! Se você acertar o barco... Tem um... Ok! Ok! Tá bom! Mas a minha função aqui é impedir que aquele moleque suba lá em cima da minha casa! Cadê ele? Ele ainda está por aqui em algum local! Tá bom! É só seguir a linha do trem, gente! A linha do trem? Espera! Ele está pelo lado de fora! Meu Deus! Ele está pelo lado de fora! Ele está pelo lado de fora! O que? Então cuidado! Sobe! 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 Vou ter que subir! Vou ter que subir também! Sobe! Sobe! Será que eu vou encontrar ele lá em cima? Não sei galera! Onde está esse moleque? Para que tenha medo do trem? Estou quase chegando! O que? Eu vi que ele está quase chegando! O que? Eu preciso de uma maneira de até lá em cima! Como que eu vou subir nessa casa? Essa casa aqui é enorme! meu Deus, essa linha do trem me ajudou muito, eu subi muito só pela linha do trem, só pela linha do trem, ok, mas como é que eu vou chegar na linha do trem, tá, só deixa eu, hum, aqui, eu acho que eu, isso aqui é um puro labirinto, eu acho que eu tô conseguindo, tô conseguindo, tá, 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 tô entrando no labirinto de, de portas e tudo, mas eu acho que eu consegui, galera, eu tô vendo a linha do trem, tá, deixa eu ver se ele tá por aqui, ele tá por aqui, não, deixa eu pular aqui na linha do trem, beleza, agora é só subir, hum, cadê, cadê, ele deve tá aqui em algum local, hum, olha ali, oi moço, oi moço, é, volta aí, oi, não, não, eu vou te jogar lá embaixo, Zé Ruela, volta aqui, é claro, não sou burro nem nada, Ih, rapaz, cadê ele, ele já sumiu, meu Deus, esse moleque, ele é muito ligeiro, rapaz, galera, ele é muito ligeiro, mas tá bom, olha, como que ele já sabe as artimanhas de subir, eu vou ficar esperando ele aqui em cima do telhado, e quero ver ele passar daqui, se ele passar daqui, ó, vou botar um passado aqui pela sala, botar uma sala, ok, olha, eu vou botar aqui no telhado, botar aqui no telhado, se ele passar por aqui, eu vou tentar derrubar ele, vamos ver se eu vou conseguir, né, bom, pensando que, Ih, deve ser muito divertido brincar de tiro ao alvo, imagina aquela criança pulando nos trilhos aqui da minha casa, e eu tentando acertar ela com os blocos, haha, ia ser demais, cadê ela, cadê ela, quero tacar os trilhos nela, quero tacar os blocos, Ah, vamos subir as escadas, não tem nada nessa sala, escadas, não tem nada nessa sala, tá, parece que ele tá dentro da casa ainda, será que ele tá nos andares inferiores, hum, ele deve tá, certeza, deixa eu lá, deixa eu lá, ai, trilhos, Ah, pera, chegou nos trilhos, mas já, ok, eu tô, eu tô, eu tô na parte mais alta dos trilhos, hum, só tenho que ver aonde é que ele está, pra eu tentar derrubar ele, Ah, já achei, ai, 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 não, o que, ah, não, 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 calma, velhote, eu só quero pegar o meu, eu só quero pegar o meu balão, Você me chamou de velhote, pega, pega, ai, não, desculpa, senhor, de idade, muita idade, senhor de idade, muita idade, que muita idade, que eu, não, 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 não foi isso que eu queria dizer, Eu queria dizer que, não sei, vou pegar o meu, sua sorte, você conseguiu, eu vou te pegar, cadê ele, pra onde ele foi, pra onde ele foi, pra onde ele foi, Fê, olha só, olha só, ué, aqui que ele me bateu. Pera, ele, ele caiu, olha a pressão minha, não, continua os trilhos, continua os trilhos, eu preciso achar um jeito de subir mais. Ok Olha, ele tirou o bloco daqui pra me arremessar Daquela vez Ah, não Não, não faz isso comigo não O bloco, o tio foi parar Vem Vem cá Ih, rapaz Ele entrou nesse andar Como que ele entrou nesse andar? Tá, se eu não me engano, esse andar dá naquele Ok, deixa eu pular, deixa eu pular Tá, eu vou pegar ele aqui Se eu não me engano, ele deve estar pra cá Deixa eu ver, deixa eu ver Ih, rapaz, cadê ele? Ele tá aqui no local Tá bom, eu acho que ele já deve ter subido lá pra cima Eu também vou subir Deixa eu subir aqui Ah, então você está aí Eu não, nunca, nunca que eu estaria aqui Está aqui Eu irei te derrubar Não Não, não faz isso não Vai fazer um acordo Vai fazer um acordo Ai Qual acordo você quer? Olha Primeiro, me põe no chão aqui Ah Ok, segundo Ó Tá vendo que o munho de vento está parado? Sim, tô vendo Ele podia estar gerando muita energia pro senhor Com toda certeza Alguma coisa deve estar travando Deve ser o meu balão Eu vou lá tirar e você vai ganhar muita energia, não é? Ah, sim É, é, claro Mas a questão é que Eu não te deixei Ir pra minha casa Não, não é a sua casa É tipo Aqui onde eu tô agora É acima da sua casa É diferente É a minha casa Não Não Seu céu, ela Vai pra lá, vai pra lá Não, não, não Consegui Eu falei que era a minha casa Então É Não Você tem que se concentrar Olha Se você quer tanto pegar esse balão que tá lá em cima Sim Eu vou destacar até lá, tá bom? Olha, ó Vai lá, vai lá Vai, vai, vai Olha que coisa boa Eu te taquei lá em cima Agora Tá enxergando o balão ou não? Eu tô enxergando o balão Só que temos um problema Ah Eu não cheguei até a ponta Peraí O quê? Acho que eu consigo chegar Como assim? Calma É Onde ele tá? Oi, senhor Ah Olá, olá, olá Ótimo, ótimo, ótimo Deixa eu ver aqui, olha Peraí Quem foi que me travou aqui? É, 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 é Por quê? Aqui Aí Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu ainda tô aqui, sabe? Aqui meu balão tá ali E eu não alcanço Ah, sim Pode deixar Eu alcanço ele pra você Pode Ah, é Ah, o senhor ficou generoso Do nada Deve ser a idade O quê? Você tá falando que eu sou velho? Não, eu tô falando a minha idade É que eu não tô acostumado Claro É, 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 é Claro, com toda certeza Ai, ai Quem quer pegar esse balão? Eu posso te dar uma chance Eu quero, eu quero Meu balão, meu balão Então, assim É Eu nunca te deixei Entrar na minha casa Não, não Eu odeio crianças Ah Mas Eu vou te fazer uma Uma única Eu vou te dar uma única chance Ah De pegar o balão Uh, é tudo o que eu preciso Tá bom? É, claro Tudo o que você precisa Porque em Três Dois Um Você vai pegar o balão agora Vai lá Tá bom Aaaaaaah Ai, galera É literalmente isso que eu estou falando Nós fazemos o dia inteiro com o vizinho Aqui no Minecraft Lembrando Eu odeio crianças Se entrar alguma criança na minha casa Eu vou botar um fim nela É agora É isso Até o próximo vídeo E eu fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti